Bom dia galerinha, estamos aí de novo, dia 21 de agosto de 2014, as 9h20 da manhã, estamos na rodovia Dom Pedro, chegando aí próximo a Campinas, e vamos pegar a Ianguera daqui a pouco. Quero mandar um salve aí pro meu amigo Alex, Alex Jersey, como é que é Alex? Jersey Bisc, lá de Capão Bonito, um salve pra ele aí, que curte os vídeos aí, compartilha e gosta do trabalho da gente. Tá um dia muito bonito, 22 graus, sol bonito, dia gostoso pra viajar, esse horário é um movimento intenso aqui na Dom Pedro, chegando próximo a Campinas, muito movimento. Tô aumentando a pista aí pelo lado aí, com certeza logo vai ficar pronto também pra desafogar um pouco. Progresso tá chegando aí, as estradas estão ficando pequenas. Muito movimento pra, ó, pra esse horário aí, ó. Daqui a pouquinho eu pego aí a Ianguera aí. Daí já viu, né? Mais tranquilo. Deixa eu achar uma musiquinha boa aqui pra, pra ilustrar o vídeo aí. Pesado, agora não parece, aqui é uma subidinha forte. Aqui já começa a divisão. Esse da esquerda aqui, ó, vou ter que pegar pra pegar a Ianguera, a primeira. Virão preto. E ele vai se dividir aí em São Paulo. E agora eu já vou saindo da Dom Pedro, que é o estado de São Paulo, pra quem é de fora aí. E aqui eu já pego a via Ianguera. E aqui é a região de Sumaré. Tudo emendado já como Campinas, praticamente. Mais um trecho aí que é bem movimentado, mas daqui uns 20 a 30 quilômetros já diminui bastante o trânsito. Isso aí, galera. Depois eu faço mais um pedacinho de vídeo aí pra frente aí. Bom dia a todos aí. Pausar vídeo. Tchau.